Uma festa com comida à vontade, profissionais para cuidar dos cabelos, unhas, da saúde, mas o alimento maior não foi esse. A festa de Aleluia aconteceu no Brasil todo e contou com a participação de quase 70 mil voluntários. Eles levaram alegria e esperança para pelo menos 195 mil pessoas que vivem em situação de rua, uma população quase sempre marginalizada. Quem chegava trazia a esperança de viver um dia especial. Estou muito feliz de estar aqui. E foi assim em todo o Brasil. O dia era de festa, festa de Aleluia. O evento, em comemoração à Semana Santa, se espalhou pelos 26 estados e também no Distrito Federal. Quase 79 mil pessoas em situação de rua e usuários de albergues foram atendidas nos eventos organizados pela Igreja Universal, através do Unisocial. Brasileiros que vivem em situação precária, sem perspectiva de vida. Na capital paulista, muita solidariedade e calor humano. A expectativa aqui em São Paulo é fazer mais de mil atendimentos. São crianças, adultos, idosos, homens e mulheres, famílias inteiras. A maioria, muitas vezes, ignorada quase que todos os dias pela cidade. Estou com a minha família, com o Murilo, o Otávio e o Luar. Na fila, nem todos se conhecem, mas as histórias são parecidas. E o endereço mesmo, a rua. Eu acho que é muito bom, maravilhoso buscar a glória de Deus, tirar a situação de rua que nós estamos, né? Segundo o Cadastro Único do Governo Federal, mais de 48 mil pessoas vivem em situação de rua na capital paulista. Muita gente não olha pra gente, mas a Universal está aí abrindo os olhos pra gente, dando uma possibilidade de a gente estar incluso, né? O que a gente sente é esse momento caloroso, né? As crianças tiveram uma área só pra elas. E até teatro contando a verdadeira história da Páscoa. Hoje nós estamos plantando essa sementinha e sabemos no futuro que eles serão o futuro da nossa nação. Essa fila aqui é pra tomar banho e receber roupa. Depois, todo mundo vem pro canto da beleza. Os homens ganham um corte de cabelo novo e até um trato na barba. Já a mulherada, ó, vem aqui pra aproveitar pra fazer a unha, retocar o esmalte e até, quem sabe, ganhar uma massagem. Você vê as pessoas entrando aqui na fila de um jeito e saindo de uma forma totalmente diferente. Elas saem transformadas, saem outras pessoas. São pessoas, normalmente, que vivem à margem da sociedade e aqui estão sendo valorizadas como pessoas. Eu tô bonito. 66 mil voluntários participaram da festa de Aleluia em todo o Brasil. São profissionais de saúde, da área jurídica e da beleza. Em Salvador, todo mundo pôde cuidar da aparência. A Universal, ela tem uma boa, assim, fraterna, né? Todo ano ela lembra, né, dos moradores de rua, né? O almoço foi ao som de música para celebrar o dia. Quero que valorize o que você tem. Em Fortaleza, médicos deram aquela geral na saúde da população. Voluntários distribuíram peças de roupas e kit de higiene. Tudo de bom, viu? A Universal, como sempre, ajudou no nome, né? Em Curitiba, quem apareceu no evento ganhou lanches. Tudo cercado por fé e muita alegria. Muito lindo, muito lindo mesmo. Belo Horizonte teve frutas e café fresquinho logo pela manhã. O salão de refeições ficou lotado. A turma ainda recebeu cestas básicas. Quem tem poucas chances de se cuidar, aproveitou a oportunidade. Roupa, sapato, sabonete. E olha o Gilvano aí, depois do banho e da repaginada no visual. Tudo legalzão agora. Autoestima tá legal. No Rio de Janeiro, muita gente feliz com todo o carinho que recebia na véspera da Páscoa. Tô gostando. Só tenho que agradecer. Obrigado! Bom dia! O objetivo da festa de Aleluia é acolher as pessoas em situação de rua e mostrar que elas não estão sozinhas. As pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes, não precisa ser um morador de rua, uma pessoa em situação de rua. Às vezes se sentem invisíveis. Às vezes dentro da própria casa tem um filho, tem um marido, tem alguém se sentindo invisível. Não é somente a necessidade de material, de comida, de roupa que a gente tem que suprir para as pessoas. Uma das atitudes de ser cristão que a gente está procurando exaltar nessa Semana Santa é exatamente essa, é pensar no próximo. É o que Jesus falou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, pensa em quem tá próximo a você. Será que essa pessoa está precisando de alguma coisa que você pode suprir? Então, a ideia cristã é, eu tenho e eu posso dar? Eu dou, eu ofereço pra pessoa. Pra quem não tem. Isso pode ser amor, pode ser atenção, ouvido, pode ser uma roupa, comida. Essa é a ideia que está sendo promovida aqui. Samanta viveu anos na rua. Hoje é manicure. E se emociona ao lembrar que a vida dela mudou completamente. Depois que foi acolhida em uma ação exatamente igual a essa. Tava do outro lado da mesa, tava no lixo, tava sofrendo, desprezada. Ninguém me dava um valor. O que Deus fez não tem palavra. E meu maior prazer é estar aqui hoje fazendo o que ele já fez por mim e por outro. O almoço foi servido. Pessoas que nunca se viram passaram a dividir o mesmo espaço em uma grande família. Nossa, tá maravilhoso. Muito bom. O dia hoje foi muito bom. Muito especial pra todas, né? A gente precisa realmente pensar nessas pessoas e que o cristianismo prático é esse. É você realmente levar as pessoas o que elas precisam. Isso se torna uma corrente do bem. Todo mundo pode fazer, independente da religião que ela tenha. A gente precisa de uma corrente do bem. 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 Obrigado.